E aí, Felipe, isso aqui vai para o YouTube E aí, tchau, pode vir para o YouTube, pode, tchau Pode, meu lindo Ele bateu uma trufinha ali, viu Você quer uma trufinha? Chocolate, brigadeiro Não, cara, eu estou sem medo Sua esposa, vai comer a sua esposa? Com certeza E aí Não, cara, eu estou sem medo 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí